Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo muito especial para vocês. Um vídeo... Eu tenho um tour das minhas samambaia aqui. É o vídeo mais acessado aqui do canal. Tem quase 70 mil visualizações. Então, eu estou trazendo hoje para vocês um vídeo atualizado. Quando eu fiz o vídeo, eu tinha 30 e poucas samambaia. Hoje eu tenho mais de 60. Mais de 60 samambaios. Isso mesmo. Isso que é gostar de planta, não é não? Então, gente, gravei para vocês com muito carinho. Consegui a identificação das que eu não tinha. Algumas eu não consegui a identificação e peço a ajuda de vocês, mas são bem pouquinhas. A maioria delas, acho que 95% estão identificadas. Então, assistam o vídeo para vocês conhecerem o nome da sua samambaia. Vê se tem alguma aqui nesse vídeo. Tem mais de 60, né? Pode ser que a sua esteja aqui. Dica de substrato, eu não dei para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você quiser dica de substrato, substrato que eu uso nas minhas samambaias e adubo, você me pede que eu te vi um link no seu comentário para você assistir o vídeo que eu já fiz sobre o extrato da minha samambaia, tá bom? E no final desse vídeo, gente, no final, tem uma surpresa, uma descoberta que eu fiz sobre uma planta. Eu já tenho ela aqui, cultivo ela há bastante tempo aqui na minha casa, mas eu não sabia que ela era da família das samambaias. Eu descobri fazendo uma pesquisa sobre a família das samambaias, que é muito grande, né? São mais de mil espécies que tem nessa família. E uma delas eu tenho aqui em casa. E vou mostrar para vocês. Vocês vão ficar espantados, tanto quanto eu. Eu creio nisso. E outra coisa, gente, nesse vídeo, as samambaias, elas englobam uma família. Então, eu mostrei para vocês todas que eu tenho aqui, que são as samambaias, os platissérios, as avencas e também algumas saleguinelas, que fazem parte da família das samambaias, tá bom? Para vocês ficarem sabendo. E algumas, como por exemplo, as lacinhos e algumas do tipo Amazonas, eu tenho mais de uma, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. E tem uma infinidade, tem uma infinidade, tem muita coisa linda. Assista um vídeo com o tempo, porque o vídeo ficou longo, porque é muita coisa para mostrar. Eu queria até dividir em dois vídeos. Eu falei, não, vou botar em um só. Acabou de almoçar? Pega seu celularzinho, senta no sofá, relaxa e venha assistir o vídeo comigo. Se não for inscrito, já se inscreva. Se gostar do vídeo, deixa um joinha para mim. Deixa a sua dúvida, seus comentários, que eu respondo todo mundo, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês. Espero que gostem desse tour maravilhoso, com cada beleza encantadora. Essa aqui é o sonho de muitas pessoas, gente, que é a pluma. A samambá é pluma. Eu confesso, vou falar para você a minha impressão sobre essa planta. Eu acho essa planta um tanto quanto delicada. Ela não é uma planta tão fácil assim. Quando eu comprei, ela veio num vaso de plástico. Eram três mudas no vaso. Eu comprei esse chaxim e replantei as três mudas aqui. A planta ficou linda e do nada ela secou completamente. Eu achei que eu tivesse perdido a minha planta. Fiquei muito triste porque é uma planta cara, né, gente? E a gente não tem dinheiro para ficar jogando fora. Aí, mesmo assim, esse chaxim, eu falei, vou continuar cuidando dele. Quem sabe, rebrota. E assim foi, rebrotou. Agora está rebrotando a outra. Mas essa terceira aqui, ela não rebrotou. Agora sim, eu acho que essa planta não morre mais. Não vai me dar mais problemas. Porque ela começou a formar risomas. Está vendo? Antes, ela não tinha risomas. Ela só tinha como se fosse aqui. A gente está trovejando. Ela era assim, está vendo? Ela não tinha risoma ainda formado. Agora ela está ficando com risoma formado. Isso significa que daqui a um tempo eu vou poder tirar mudas dessa planta. Não sei quanto tempo porque eu não quero desfazer do meu vaso. Vou esperar ele ficar bem cheinho. E aqui está a minha pluma. Essa beleza de planta que é o sonho de muitas pessoas que amam o samambaia. Hoje eu chego a ver essa planta sendo vendida a 700 reais. Eu acho realmente um absurdo as pessoas cobrarem isso. Mas, por sua raridade, por sua dificuldade de ser encontrada, as pessoas se aproveitam, né? Suas folhinhas são todas repicadinhas, ó. Bem bonitinhas. Tenho essa aqui, é o avencão. Gente, esse avencão, ele estava muito cheio no vaso. Deu coxonilha de raiz. Eu tratei, podei. E ele brotou todo novamente. Gente, essas folhas ficam gigantescas, maiores do que esse tamanho que você está vendo aqui. E é uma planta que eu sou completamente apaixonada nela. Essa aqui, gente, é... Posso chamar que no momento ela tem sido a rainha aqui do jardim. Acho que o momento é dela. Essa aqui é a minha cristata. Linda e maravilhosa. Olha o tamanho dessa planta, gente. Olha o tamanho dessa planta. E cada vez mais vindo folhas novas. É uma planta muito linda, no qual eu tenho um xodó com ela. Todas as pessoas, quando veem essa planta, se apaixonam. Ai, meu Deus. Eu chego suspiro. Que é muito maravilhosa essa cristata. Eu plantei, gente, mudinhas. Quando eu plantei essa planta, era mudinha, daquela de saquinho pretinho. Sabe aquele saquinho pequenininho que a gente conta com mudas? Mas, plantei nesse vaso duas mudinhas daquela. E venho cultivando, cuidando. E ela está desse tamanho. É, o ano passado eu quase perdi essa planta. Meu coração ficou apavorado. Porque deu muita, mas muita coxonilha. Mas eu tratei e consegui salvar. Se você quiser ver o vídeo, quando essa planta estava cheia de coxonilha e como que eu tratei ela, e ela agora voltou e ficou desse jeitão aí, me pede nos comentários que eu te dou o link do vídeo, tá bom? Muito linda. A minha cristata maravilhosa. Aqui eu tenho esse asplênio, gente. É um asplênio crespo. As pontinhas dele são bifurcadas, ó. Tá vendo? Ele é bem firme, é bem duro. Não sei a identificação desse asplênio. Só sei que é um asplênio. Algumas pessoas chamam, que eu já vi, de pata de siri. Mas eu não sei se essa é a real identificação dele. Só sei que é um asplênio lindo. Parece realmente um periofase, como minha filha diz. Mas é uma planta maravilhosa. É de uma delicadeza incrível. Eu amo os asplênios. Se você souber a identificação dele, desse asplênio, deixa aí pra mim nos comentários, tá bom? Essa aqui é uma avenca, que é muito bonita. As avencas são muito delicadas. E na minha mão eu tenho sorte. Tem pessoas que dizem que não tem sorte com avenca. O que a avenca precisa, gente, é de água. Ela não pode ressecar. Se ela ficar seca por um dia, as suas folhas desidratam. E você perde a sua planta. Depois ela rebrota, mas ela fica feia. Tá? Essa é mais uma avenca. Essa aqui, gente, é uma jamaicana. Porém, é diferente daquela jamaicana que eu tenho. Que eu acabei de mostrar aí nas imagens anteriores, tá? Essa eu comprei há pouco tempo. Vou deixar crescer. Essa folha eu achei muito linda. Olha o brilho dessa folha. E a forma dela. É maravilhosa. Eu só sei que é uma jamaicana. Porém, a identificação diferente da outra eu não sei, tá? Essa aqui é a minha samambaia. É a chorona. Gente, essa samambaia chorona é nova aqui em casa. Eu tinha uma grande, porém ela morreu. Porque ela estava junta em outro vaso. Que era uma Dimetro. E a Dimetro tomou conta do vaso. E a chorona morreu. Existem diferenças entre a samambaia chorona, que é essa aqui, e a samambaia Dimetro. Que é essa aqui. Se um dia vocês quiserem que eu faça... Porque tem muita gente que confunde. Chama a samambaia Dimetro de samambaia chorona. Mas não, gente. A chorona mesmo, o original, é essa aqui. Se um dia você quiser que eu faça um vídeo mostrando a diferença entre a samambaia Dimetro e a samambaia chorona. É só colocar nos comentários para eu saber quantas pessoas querem, se vale a pena fazer um vídeo desse tipo. Olha o trovão. Essa samambaia é simplesmente maravilhosa e tem um crescimento bom. Essa aqui é a minha avenca Dimetro. Olha como é essa folhinha. É uma planta bem delicada. Suas folhas, quando estão nascendo, nascem assim, rosadas. E depois ficam verdes. É uma planta bem bonitinha, essa avenca Dimetro. Eu gosto bastante dela. Suas asinhas parecem... Suas folhinhas parecem asinhas de borboletas. Mas eu, pelo menos, acho. Eu acho que gosto bastante dela. Eu tenho essa outra avenca, que eu não sei o nome dela. Eu vou passar as características dela. Se você souber o nome, você deixa para mim aí nos comentários. De acordo com a numeração da planta, tá bom? É uma avenca muito bonita. Ela começa aqui, olha, com essas folhas bem largas. E vai afinando para as pontas. Nas pontas dela. Ela dá um pendão, assim. E aqui nas pontinhas saem mudas. Essa planta, ela dá muda na pontinha da folha. Então, sempre que ela tem muda... Como essa aqui, por exemplo, ó. Sempre quando sai muda, eu pego ela e coloco dentro do próprio vaso aqui na terra para enraizar. E é dessa forma que eu estou conseguindo encher o meu vaso. Olha aqui uma mudinha, ó. Deixa eu mostrar aqui bem para vocês. Tá vendo como sai mudinha na pontinha dela? Já sai aqui com um pouquinho de raiz. Basta colocar dentro do vaso, o próprio vaso dela, ou encosta um vaso ao lado. É como se fosse o estolão do morango. Uma bonitinha, né? E as suas folhas, quando nascem, são assim, ó. São douradas. Esse aqui já é outro asplênio. Vou colocar o nome para vocês aqui na tela. Ele tem essas pontas aqui bifurcadas. É um asplênio que cresce bastante. Se você tiver uma cuia, uma bacia bem grande para colocar ele, ele vai ficar enorme e lindo. Essa aqui está um espetáculo. Essa mambaia espanhola. Ela está muito linda, gente. Cheia de brutação nova vindo. Gostou bastante que eu coloquei naquele substrato que eu mostrei para vocês. E ela adorou. Ela veio da floricultura bem ralinha. Eu coloquei substrato nela. E com duas semanas, ela já está desse jeito. Saindo várias brotações nela. Esse aqui é um asplênio liso, que está aqui no vaso. Ó, ele está bem bonito. Também deu praga, deu coxonilha. E eu tratei. Essas queimaduras aqui são justamente do tratamento. É uma planta bem bonita. Essa aqui é a samambaia alemã. Esse vaso não está muito bonito, porque eu precisei podar também por causa da formiga. Mas está saindo bastante brotação nova. É uma planta que gosta bastante de água, tá, gente? Não pode ficar seca, senão ela definha rapidamente. Tenho também essa lindona aqui, que é a samambaia alface, gente. Olha o tamanho desse vaso dela. Olha o tamanho dessa planta em relação à minha mão. Eu ganhei de uma senhora amiga minha. Fiquei muito feliz no dia e sou feliz até o dia de hoje. É uma planta que tem as folhas bifurcadas. É a samambaia alface, tá? Algumas pessoas conhecem ela como ninho de passarinho. Mas pode buscar na internet essa samambaia alface, que você vai achar ela. É muito linda, tá? Não tolera sol, mas gosta muito de claridade. E água. Muita água. Essa aqui é a minha samambaia pompom. Ou saia baiana, como algumas pessoas conhecem também. Samambaia saia baiana, samambaia baiana. Ou aqui a gente conhece como samambaia pompom. Você vê aqui, ó, que a sua folha, ela nasce lisa. Deixa eu mostrar pra vocês uma peculiaridade da planta. A sua folha, ela nasce lisa. Sem o pompom na ponta. Ó, não tem pompom. Porém, depois de um tempinho, ela começa a sair o pompomzinho. Tá vendo? Mas ela, no início, ela nasce lisa. E depois ela vai saindo o pompom. O pompom vai crescendo. Até virar. Ó, começa assim. Até ficar assim. Tá? Com essa pontinha assim, toda bifurcadinha. Essa aqui é uma samambaia nova, a qual eu não sei a identificação. Parece a Ariane, porém não é. Essa aqui já tem as folhinhas bem molinhas, quanto a Ariane tem as folhas bem durinhas. Se você souber, coloca aí pra mim, tá? A identificação dela. É uma planta muito lindinha. Uma mudinha pequena que eu comprei. Mas está se desenvolvendo super bem. Essa aqui é a minha samambaia cabelo de anjo. É uma planta muito delicada, tá? Não é uma planta fácil de cuidar. Ela tem as suas manias. Quando você mexe nela e troca de lugar, ela seca. Que foi o caso aqui, quando eu precisei trocar o prato do vaso dela, ela sentiu. Secou algumas folhas. E eu venho retirando, ela seca, eu vou retirar as folhas. Ela estava bem mais cheia do que isso. Super verdinha. Mas é uma planta muito linda, tá? Custei muito pra que ela ficasse nesse tamanho. E agora está aí, essa beleza de planta. Cabelo de anjo. Essa aqui é mais uma avenca. A gente está começando uma chuva. Uma chuva não, vento. Ui! Essa aqui, olha, é bem crespinha, está vendo? Está ventando. É uma avenca bem crespinha, bem bonita. Que eu espero que ela encha o vaso em breve. E vai encher, né, dona avenca? Vai ficar bem lindona. Eu tenho aqui essa samambaia de metro. Gente, vocês viram no outro vídeo que eu mostrei? Que junto nesse vaso tinha uma chorona. Porque quando eu comprei, eu comprei dois saquinhos e elas eram misturadas. Me venderam como uma só e elas eram misturadas. Eu não entendia tanto na época e trouxe. Porém, a chorona morreu e essa de metro, ela tomou conta do vaso. E está aí, exuberante e muito linda. E com muitas, muitas e muitas brotações. Olha. Muito linda essa planta. Está maravilhosa. Gente, eu não sei se vai conseguir pegar bem por conta do sol. Deixa eu virar. Mas essa aqui é uma samambaia lacinho. Que está aqui pendurada embaixo do sombrite. Como eu falei, eu gosto muito dessa samambaia lacinho. Junto nesse vaso tem outra planta. Que eu esqueci o nome agora. Não tem só lacinho. E ela está muito linda, tá? Essa aqui também é outra samambaia. A qual eu não sei a identificação. Se você puder, está me ajudando aí. Conto com a ajuda e a força de vocês. Olha essas folhas como são. Vou tentar pegar aqui bem. Para que vocês me ajudem. Aqui nesse chaxim. Eu tenho uma lacinho também. Está muito linda. E nesse mesmo chaxim está nascendo uma Amazonas ali sozinha. Que ela provavelmente os esporos voaram com o vento. E veio e está nascendo aqui nesse chaxim. Isso acontece muito aqui em casa, gente. Para as samambaias nascerem onde elas querem. Esse aqui é o Asplênio Crispy. Gente, ele é todo enroladinho. Todo franzidinho a sua folha. É bem franzido. É uma planta chegada à coxonilha. Tem que ter muita atenção com ele. Não pode deixar ele largado. Está sempre olhando a planta. E vendo se está a coxonilha. Porque quando está no começo é fácil de cuidar. Mas quando dá uma infestação dá um certo trabalho. E você pode até perder a sua planta. Esse é um dos mais lindos Asplênios que eu tenho aqui. Asplênios Crispy. Essa aqui é a minha samambaia golden. A samambaia ouro. Que a sua coloração, né? Você vê que ela não é um verde. É comum. É um verde limão. Por isso ela é chamada ouro. Tem pessoas que acham quando vem e pensam que ela está amarelada. Pois não. Ela está a cor dela mesmo. É uma samambaia muito bonita. E dá um contraste muito bonito junto com as outras que são bem verdinhas. Essa aqui é uma samambaia que eu ganhei faz pouquíssimo tempo. Gente, eu não sei identificação. Gostaria muito de saber. Vou mostrar aqui com detalhes as folhas dela. De acordo com a numeração que ela está aqui na tela. Coloca nos comentários se você sabe o nome dessa samambaia. Eu achei ela muito linda. Ela está bem maltratadinha. Mas desde o dia que eu plantei, ela já está saindo broto. E já nasceu uma folhinha nova. Me ajuda na identificação. Se você sabe a identificação dessa samambaia. Eu achei muito linda ela. Gente, tem essa amazonas aqui. Que eu vou deixar uma foto dela aqui como ela estava. Essa amazonas levou um tombo. Uma ventaninha que deu aqui. E ela quebrou completamente. Agora que ela está rebrotando. Mas olha como ela era linda antes do tombo. Aqui, gente, eu tenho essa samambaia azul. Ela é uma silaginela. Vocês conseguem ver bem aí no vídeo. Como que ela está azulada. Olha. Ela fica bem comprida. Eu sempre estou podando. Porque o meu chão aqui é de cimento. E onde ela encosta no cimento, ela vai enraizando. Da mesma forma que ela está ali. Querendo ir já para o vaso ali. Não é uma samambaia difícil de cuidar. Vejo muitas pessoas falando que não tem sorte com ela. Ela não gosta de ficar seca. E ela não gosta de sol de maneira nenhuma. Procure na sua casa. Procure na sua casa um lugar fresquinho. E não deixe ela secar. Tá? Que você vai sim ter a sua salignela. Sua samambaia azul desse jeitão aí. Agora você vai ser bem cheio. Essa aqui é a samambaia azul. Suas folhas são azuladas. Principalmente quando é colocada contra o calor. Contra o sol. Você vê bem o tom azulado dessa planta. Ela foi atacada por formiga carregadeira. Ela estava muito cheia, gente. Ela estava bem cheia. E as formigas cortaram todas as suas folhas. Só sobrou essa aqui. Ela tem o seu rizoma também azulado. Os rizomas dela também são azulados. Envolvidos por uns pelinhos. E é uma planta muito bonita. Muito bonita mesmo. Essa aqui é a samambaia dallas. A samambaia dallas não é uma planta que cresce em comprimento. Ela cresce enchendo o vaso. Esse vaso ainda vai ficar muito cheio. Você vê que ela está cheia de brotação nova. As folhinhas bem verdinhas, viçosas. Olha o formato dessa folha. Para vocês identificarem quando vocês forem comprar. São folhas curtas. E que fazem um vaso bem arredondado. Bem cheio. Essa samambaia dallas. Agora, seguindo a linha das amazonas. Olha, gente. Eu tenho essa aqui. Com bastante rizoma. É um vaso bem formado. Olha, bem saudável. Você vê. Já foi podado várias vezes com folhação seca. Mas sempre saindo novas folhas. Olha. Agora, olha ela grande, gente. Essa planta é simplesmente maravilhosa. A forma dessa folha é simplesmente espetacular. Eu sei que é um amazonas. Não sei qual tipo de amazonas que é. E se alguém souber, já sabe, né? Deixa aí na identificação aí nos comentários para mim. Para que eu possa ficar sabendo também. Ela é linda. Ela é toda repicadinha. As suas folhas. É uma folha grande. Ela, inclusive, dá folha maior do que essa, tá? Essas folhagens dela são todas novas. Porque essa planta, ela sofreu com o sol. Inclusive, eu coloquei ela aqui nesse cantinho para ser recuperada. É muito maravilhosa essa folha. Coloquei ela aqui no chão, ó. Para que você possa conseguir ver melhor. É muito linda. Muito linda essa planta. Maravilhosa. Essa aqui é mais uma amazonas da coleção. Essa amazonas, ela fica muito gigantesca, essa folhagem. Essa aqui é uma muda que eu comprei. Porém, a planta mãe tem uma folha com mais de dois metros de comprimento. É uma planta muito grande. Eu trouxe ela. Só sei que é uma amazonas, mas também não sei que tipo de amazonas, tá bom? Se você souber, coloca aí para mim. Essa aqui é essa mambaia ariana. Inclusive, quando eu comprei essa mambaia que eu trouxe aqui no canal. Foi uma inscrita que me ajudou a identificar. É a Ariane. Ela é uma mambaia muito bonita. Ela é toda encarocoladinha, ó. Suas folhagens. É bem encarocolada. É bem bonita essa planta. E é muito prolífera, tá? Ela dá muita mudinha. Onde esse estolão aqui encosta, dá muda. Maravilhosa essa planta. Ela é arbustiva. Ela não está no chachinho. Ela está num vaso. Ótimo para decoração. Mesas. Em armários. Até na pia da cozinha pode ser colocada. Aqui eu tenho essa avenca rosa. Que eu acho essa avenca rosa muito linda. Porém, é uma planta que na minha mão, pelo menos, ela não cresce. Eu tenho ela há bastante tempo. É há bastante tempo ela é desse tamanho. Quando ela pensa em crescer, do nada essa planta seca. As folhinhas dela, quando nascem, são super rosinhas, muito bonitinhas, muito delicadas. Eu confesso que eu não tenho muita sorte. Tenho certas dificuldades. De vez em quando, essa planta seca na minha mão. Essa samambaia aqui holandesa. Deixa eu tentar pegar. Porque está sol. Essa holandesa, ela é bem bonita. É uma planta bem forte. Das folhas largas. E quando ela está no chachinho, ela fica mais bonita ainda, tá? No meu caso aqui, ela não está. Se botar no vaso com espaço, ela fica gigantesca. Tem também, ó. Está ventando bastante aqui, gente. Olha o barulho. Essa outra amazônica aqui, ó. Que ela fica aqui no pé de acerola. Aqui no quintal, ó. Mais uma aqui, ó. Amazônica também. Essa aqui fica no pé de uva japonesa, aqui nessa árvore. Está aqui, ó. Para ela poder se recuperar. Porque ela queimou bastante no sol. Tem essa chorona aqui, que também está aqui na parede. Nesse vaso. Está indo bem. Deu uma sofridinha com esse calor que deu nessas semanas que passaram. Mas já está super recuperada. Aqui, ó. Eu tenho a Samombaia Boston. Essa aqui está bem bonitona. Também está na parede, ó. Está vendo? No cachepô aqui de parede. No vaso de parede, ó. Aquele vaso meia lua. Ela está bem bonita aqui. Fica aqui embaixo do sombrite. E aqui tem uma intrusa, que é uma dama da noite que vai abrir hoje. Se Deus quiser. Tem outra Boston aqui, ó. Está escondidinha aqui. Que essa aqui já não está tão bonita quanto a outra. E está no mesmo lugar, gente. Aqui tem essa avenca, que realmente é o meu xodó. É uma das minhas preferidas. Esse vaso estava super cheio. Mas o calor que nós passamos aqui, deu uma secada nela. Eu gosto muito dela pelas delicadezas das suas folhinhas. São minúsculas. Parece uma renda. E ela é muito linda. Eu acho que o nome dessa avenca é véu de noiva. Eu não tenho certeza, tá? Ela é muito linda. Olha essa delicadeza. E juntamente com ela, tem essa outra aqui. Que é essa variegata aqui, ó. Ela é bem variegada, ó. Está vendo? Suas folhinhas têm pintinhas brancas. São lindas. São duas avencas em um único vaso. Só que, tá? É muito linda. As duas são lindas. Tenho aqui nesse vaso essa avenca, que também é uma delicadeza. As avencas, elas são delicadas, né, gente? Elas são formosas com sua delicadeza. Olha essa folhinha toda repicadinha. É bem bonitinha também. Não sei a identificação dela, tá? Desse lado eu tenho essa amazônica. Aqui, olha. Essa amazônica com a folha bem grandona, bem largona. Que está repleta de esporos. Espero que ela se espalhe aqui pelo quintal, como acontece com as outras. Só está com duas folhas, porque a formiga deu um ataque aqui e comeu as suas folhas. Sobraram essas duas folhas. Essa amazônica aqui. Amazônica são muito difíceis de identificar a amazônica tal. Simplesmente eu falo para vocês que é amazônica, mas que tipo de amazônica eu não sei, tá, gente? Se algum especialista aí souber e quiser deixar para mim nos comentários, é só colocar o número da planta e a identificação. Juntamente com essa venca, eu tenho essa outra, que eu não sei a identificação. Ela veio junto no vaso. Eu plantei aqui junto, ela veio bem pequenininha. Ela já cresceu, ela estava bem cheia de folha, porém foi queimada pelo sol. Não só o que é que não pega sol, né? Mas o calor, o mormaço queimou elas. Quem souber a identificação, pode colocar aí para mim nos comentários de acordo com a numeração dela. Também eu tenho uma pteris crética, que está nesse vaso acima. Esse já não está tão cheio quanto o outro, mas vai ficar. Aqui eu tenho a minha belíssima jinhara. A moça mamãe é muito bela, gente. Tem muita gente que está me pedindo para fazer vídeo dela, com os cuidados que eu tenho com ela, porque tem gente que tem dificuldade, tá? Pelo que eu pesquisei, parece que a jinhara mudou de nome. Eu vou colocar aqui para vocês o novo nome dessa samambaia, mas quando eu comprei era jinhara e vai continuar sendo jinhara. Eu acho ela linda demais. Suas folhas são firmes, são duras. Você percebe que até faz barulho, ó. São folhas bem firmes, parecem papel, faz um barulho de papel quando a gente está amassando papel, né? Porém, apesar dela ter umas folhas firmes, ela quebra com facilidade se você não manusear ela de qualquer jeito. É uma planta que ela produz mudas dessa forma e ela gosta de ficar plantada em substrato bem, bem rico em matéria orgânica. E gosta de água, tá, gente? Gente, essa aqui é a minha jamaicana, que esses dias eu tirei a dúvida de um inscrito como fazer muda que ele não consegue. Gente, já me vieram algumas pessoas falarem que tem dificuldade com a jamaicana. Eu nunca tive dificuldade, talvez seja a região de vocês, eu realmente não sei, porque é uma planta muito simples de cuidar. A água rega e poda, tirar todas as folhas que ela costuma, as folhas costumam dar uma enferrujada. Eu tiro todas as folhas que começam a pintar, começam a ficar enferrujadas. Eu deixei essas aqui para mostrar para vocês, mas todas as folhas dela começam a ficar enferrujadas, eu tiro, tá? Mas para mim é uma planta super boa, basta você dar água para ela. Aqui eu tenho essa paulistinha, na verdade eu tenho duas, né? Essas samambaias foram as primeiras samambaias da minha vida. Ela está comigo há muitos anos, você vê que os vasos dela são enormes, super entorcerados. Água, gente, não tolera sol, não gosta de muito calor e precisa de água. Eu já fiz um vídeo aqui, que uma vez eu quase perdi ela. Eu fiz um vídeo aqui, como eu tirei, ela estava com muita coxonilha de raiz, mas graças a Deus foi resolvido e ela está bem. Aqui nesse canto eu tenho um xodó, gente, que são duas, tá? Essa é uma e essa é outra. São duas renda portuguesa. Essa renda portuguesa estava num vaso bem grande, eu decidi trocar, dividir, para elas ficarem melhor. Gente, essa renda portuguesa eu ganhei de uma senhora amiga da minha sogra, amiga da família, que era a Dona Alice. Ela era portuguesa, Dona Alice, infelizmente a Dona Alice faleceu há poucos dias. Ela é uma senhorinha muito bondosa, muito amigável. Gostava muito da Dona Alice. E tem uma lembrança dela comigo, que é essas duas renda portuguesa. Esse aqui é o Platicérium Bifurcato. Eu tirei a muda daquele que está lá na minha árvore e coloquei aqui nessa bolacha e ele está indo muito bem, graças a Deus. Aqui eu tenho essa, gente, é uma saleguinella. Quando eu comprei, a pessoa que me vendeu falou que era uma saleguinella, que era uma samambaia. Se algum entendido estiver vendo o vídeo e souber me informar se é ou não, por favor, eu gostaria de saber. Mas até então eu tenho ela como uma samambaia. Já esse Platicérium, o nome dele é bem complicadinho de falar. Eu vou deixar o nome dele aqui escrito na tela para eu não errar, porque ele é bem complicado. Ele adora esse tronco onde ele está. Sempre está botando mudinhas novas. E está aqui, feliz da vida. Aqui eu tenho essa samambaia confete. Existe dela também a mini confete, mas a mini confete eu não tenho. Essa aqui é o confetão, essa samambaia confete grande. É muito interessante, muito bonita. Tem muita gente que tem vontade de ter dessa samambaia, mas não encontra. Sempre quando eu mostro ela eu recebo pedidos. Mas eu não vendo, gente. Por enquanto eu não vendo, tá? Enquanto eu estiver nessa transição aí de tratar o meu câncer de mama, eu não estou vendendo plantas. Esse aqui é o Platicérium grande. Gente, esse Platicérium, ele estava muito lindo. Vocês já viram ele aí. Bem maior do que este tamanho que ele está agora. Com bem mais folhagens, né? Sendo que ele deu, esse lado aqui, na verdade, né? Ele deu um fungo nele. Você veja bem. Essas pintinhas marrões que estão nele eram onde estava o fungo. Eu tratei. Aí quando você mata o fungo, automaticamente onde está o fungo fica essas pintinhas marrões. Aqui são como se fossem cicatrizes. Mas ele está curado e vai já sair aqui, ó, a folhinha nova. Está começando aqui a brotar. Então, eu acho que eu consegui salvar ele. Mas esse é o meu Platicérium grande. Esse aqui é o Platicérium Alceocorne. Gente, eu confesso a vocês que ele não desenvolveu muito até agora. Eu não sei se é por conta do calor. Ele também deu um fungo aqui. Eu passei remedinho, por isso que está marrom. Porque quando a gente passa, ele dá uma sofridinha. Mas logo, logo, ó. Já está começando a brotar aqui folhagem nova. Essa aqui é uma Piteris Crética. Ela dá essa pontinha aqui. Deixa eu pegar daqui, ó. Ela dá essa pontinha aqui com a bifurcação, ó. É uma planta bem bonita também. Não tolera sol de maneira alguma. Não gosta de calor. E gosta de água. As pontinhas dela são bem bifurcadas. É bem bonita essa Piteris. Ela também é variegada, ó. Ela tem os branquinhos no meio. As suas pontinhas são serrilhadas. Parece um serrotinho, gente. Uma serrinha mesmo. Você põe a mão. Ela é firme como uma serrinha. Daquelas que você usa em obra. É uma planta bem bonita. Tem essa aqui, que é uma Pteris Crética. Ó. Ela é bem bonitinha. Ela é bem filetada, ó. As suas pontinhas são bem filetadas. Ela é variegada também, ó. Ela também produz esporos. Só que, gente, que são muito minúsculos. Muito minúsculos mesmo. É uma planta que dá uma entulcerada. Enche o vaso. Esse aqui, por exemplo, vocês podem perceber que ele está bem cheio. Está bem lindão. Aqui eu tenho esse asplênio liso. Ele é das folhas largas e também segue a mesma sugestão. Se ele estivesse num vaso grande, suas folhas estariam enormes. Aqui tenho duas plantas no mesmo vaso. Aqui, ó. Eu tenho aqui nessa árvore aqui, ó. É uma árvore de Urucum. Tem esses platicérion aqui. Que um dia na minha vida foi um grande sonho poder ter uma árvore e amarrar os meus chifres de viado. Esse um dia, um dia, esse foi um grande sonho da minha vida. Quando eu vim morar aqui, a primeira coisa que eu fiz foi plantar essa árvore. Ela cresce bem rápido. E assim que ela tomou tamanho suficiente, eu plantei esse platicérion aqui. Era uma mudinha bem pequenininha. Está bem grandão. Tem aqui também mais uma lacinha. Que ela é linda, gente. Por isso que tenho ela aqui, uma espalhada. Eu gosto muito dela. Essa aqui é uma mudinha que eu ganhei. Essa samambaia, ela é gigantesca. As folhas dela chegam a quase dois metros. Um metro e meio a dois metros de comprimento. É uma samambaia terrestre. Na casa, minha cunhada tem uma dela muito grande. Inclusive, essa muda foi a minha cunhada que deu. Está aqui no saquinho ainda. Vou passar para um vado definitivo. E junto dela veio também uma muda de rosa. Também preciso fazer o transplante. Não sei a identificação, tá? Só sei que ela é linda e enorme. Agora, para finalizar o vídeo, pasmem, gente. Pasmem com essa descoberta que eu fiz. Eu não sei se você sabe, mas fazendo as pesquisas para a identificação das samambaias, eu descobri que a cavalinha, que é essa planta aqui, que é aquela que a gente faz chá. É diurético, é chá para tantas coisas. Uma erva maravilhosa. Parece um bambuzinho. É um dos mais de mil gêneros dessa família enorme, que é a samambaia. Isso mesmo, gente. A cavalinha faz parte da família das samambaias. Incrível isso, né? Gente, eu fiquei pasma quando eu li. Se vocês ficarem na dúvida, busquem aí na internet. A família da cavalinha. A que família ela pertence? Família Equisetaceae. Um dos mais de mil gêneros dessa família. Porque é enorme. A família da samambaia realmente é enorme. Eu fiquei boba. Eu falei, vou levar isso para os meus inscritos, para eles saberem também que sim, a cavalinha faz parte da família das samambaias. Agora, deixa para mim aí. Você já sabia disso? Hum? Eu falei, vou levar isso.